Música Quantos querem ouvir uma palavra de Deus nessa noite? A igreja está meio quieta hoje, né? É o clima, né? A chuva Aleluia gente, chuva é bênção de Deus, né? Que maravilha essa chuva Eu tenho uma palavra de Deus e eu vou procurar ser Também em breve, porque nós queremos depois orar, aclamar Pelos milagres, pelas dádivas que o Papai do Céu Preparou para nós nessa noite Quantos creem que Deus preparou algo para a sua vida nessa noite? Irmão, você tem que acreditar, você não está aqui por um acaso O Espírito Santo te trouxe aqui para entregar algo para você nessa noite Amém? Bom, se você trouxe a tua Bíblia E porventura queira acompanhar o texto nela Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 Amém? Uma palavra bem simples Mas que eu tenho certeza Que o Espírito Santo Ele vai derramar uma nova unção Nessa noite sobre a sua vida, amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 Eu quero ler do versículo 7 ao 10 Aleluia Amém? Se você está aí com a tua Bíblia, pode acompanhar o texto nela Se você estiver sem, está aqui no telão Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 Está escrito assim E para que não me insoberbesse Como as grandezas das revelações Foi-me posto um espinho na carne Mensageiro de Satanás Para me esbofetear Afim de que não me exaltasse Estas são palavras do apóstolo Paulo Ele estava falando sobre uma experiência que ele teve E ele estava ali compartilhando com uma igreja Claro, inspirado pelo Espírito Santo Ele estava ali compartilhando então essa experiência com a igreja Versículo 8 Por causa disto Por conta aí desse espinho na carne Três vezes pedi ao Senhor Que o afastasse de mim Esse mensageiro do diabo No versículo 9 Então ele, Jesus, me disse A minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza Aleluia E ele diz então De boa vontade, pois Mais me gloriarei nas fraquezas Para que sobre mim repouse O poder de Cristo Pelo que sinto prazer nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando sou fraco Então é que eu sou forte Aleluia Você pode repetir esse final Do versículo 10 comigo? Diga assim Porque Quando sou fraco Então é que sou forte Aleluia Vamos orar mais um pouquinho? Papai, mais uma vez Eu quero agora Junto com os meus irmãos Manifestar a minha satisfação A minha alegria O meu prazer Ou nosso prazer Em estarmos aqui reunidos Na tua presença Papai Não estamos aqui Porque somos obrigados Para nós não é um fardo Para nós não é apenas Um ritual religioso Ou uma rotina religiosa Nós estamos aqui Pai Porque nós temos prazer Na comunhão Nós temos prazer Na tua presença Nós temos prazer Na tua palavra E por isso eu peço Espírito Santo Que o Senhor possa Agora manifestar A tua presença Também através Da tua palavra Como eu creio Que o Senhor já manifestou Através do louvor Oro para que o Senhor Abra o entendimento Dos teus filhos E repreendo Toda entidade maligna Que vem para trazer Muitas vezes Ó Deus A distração Que vem para dispersar A mente Dos seus filhos Ó Pai Eu repreendo Toda a ação maligna Contrária Nesse lugar E já declaro Os nossos corações E as nossas mentes Que ativa A tua presença Usa os meus lábios Espírito de Deus De uma maneira Simples E objetiva Em nome de Jesus Amém Muito bem O título Desta reflexão É apenas uma reflexão Mesmo Tá Uma reflexão Eu quero compartilhar Com vocês Sobre Subordinada Esse título aqui Fortalecidos Na fraqueza Fortalecidos Na fraqueza Irmãos Eu acredito Que esta é uma experiência Que todos nós vivemos De vez em quando De vez em quando Em nossas vidas Há dias Em que nós acordamos Realmente muito Felizes Cheio de ânimo Cheio de disposição Né Com aquela vontade De acordar E de trabalhar E de vencer Mas Tem dias Que a gente Acorda Desanimado E se a gente Pudesse Talvez Nem Levantaríamos Ficaríamos ali mesmo Quietinho No nosso quarto Eu não vou nem perguntar Quem já teve Essa experiência Porque não é possível Que só eu Que já tive Essa experiência Eu não estou dizendo Que isso tem que ser Uma regra Na vida De um cristão Não pode ser Uma regra Ok Mas é normal Às vezes Nos sentirmos Assim Não é normal A gente deixar Ser vencido Por esse tempo Ou por essa situação Né De desânimo De indisposição Não é normal A gente Se deixar vencer Mas às vezes A gente enfrentar As situações Assim Meu irmão Todos nós Enfrentamos E o propósito Dessa reflexão É entendermos Que Mesmo na fraqueza Nós somos Fortes Mesmo Quando estamos Passando momentos Difíceis Nós Somos Fortes E é por isso Que tem um versículo Que está escrito Lá no profeta Joel No capítulo 3 No versículo 10 Onde diz Onde está escrito Diga o fraco Eu sou Alguém conhece O versículo Diga o fraco Eu sou Porque para Deus Nós sempre Somos Fortes Em Cristo Jesus Às vezes Você acorda Num dia Indisposto Fraco E este dia Às vezes Pode representar Um tempo Na tua vida E você acha Que Deus Também está fraco Por algum motivo Mas Ele Não está fraco E Ele Olha você Mesmo Com a tua Fraqueza E Ele Fala isso Diga o fraco Eu sou Forte E nesse texto Que nós Lemos aqui Como base O apóstolo Paulo Ele estava Vivendo um Desses dias E que talvez Na vida dele Também Era um tempo Que ele estava Vivendo O próprio Apóstolo Paulo Você pode ler Isso lá em Efésios 6 13 Ele escreveu Portanto Tomai toda A armadura De Deus Para que possais Resistir No dia Mal E depois De haver Feito tudo Vocês vão Permanecer Firmes Então Existe O dia Mal Que eu repito Às vezes Não é apenas Um dia Mas é uma Fase Da sua Vida E Paulo Estava passando Por essa Experiência De estar Vivendo Um tempo Difícil E a partir Dessa Experiência Do apóstolo Paulo Vamos aprender Lições Importantes Sobre Esse assunto Que nós Podemos Ser fortalecidos Mesmo Quando enfrentamos Um momento De fraqueza E nós Vamos reler Aqui Alguns Versículos Para nós Meditarmos Nós Lemos No versículo 7 Paulo Dizendo E para que Não me Insoberbecesse Como a Grandeza Das revelações Foi-me Posto Um espinho Na carne Mensageiro De Satanás Para me Esbofetear Afim De que Não me Exaltasse Então Olha aqui Para mim O apóstolo Paulo Para quem Não sabe Na minha Opinião Ele foi O homem Que recebeu Da parte De Deus As revelações Mais profundas Da Bíblia Se você Ler depois Na tua Casa No capítulo Primeiro De Gálatas Ele vai Dizer Que o Evangelho Que ele Aprendeu Não foi Ensinado Por homens Foi o Próprio Jesus Que revelou A ele E ele Fala Dessas Revelações Que ele Recebeu Mas sabe O que eu Aprendo Aqui Depois De Grandes Experiências Grandes Experiências Que o apóstolo Paulo Teve com Deus A Bíblia Fala Que ele Foi dado Um espinho Na carne Que diz A Bíblia Que era Um mensageiro Do diabo A gente Não sabe Se de fato Isso foi Uma doença Física Ou Um ataque Espiritual E não Vamos Entrar Aqui Depois 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 Uma revelação Que Deus Nos concede Deus Sempre permite Um espinho Na nossa Carne Daqui a pouco A gente Vai falar De Elias Foi assim Talvez Alguém Já está Lembrando De Pedro Pedrão Quando revelou Que Jesus Era o Filho De Deus Daqui a pouco O mesmo Pedro Que tinha Revelado Que Jesus Falou Olha Não foi Carne e Sangue Que te Revelou Foi o próprio Deus Daqui a pouco Jesus Fala Mas eu Preciso ir na cruz Morrer pela humanidade E Pedro Censura Jesus Fala Imagina De maneira Nenhuma E Jesus Olha para Pedro Fala Renda De mim Satanás Então quase Sempre Quando a gente Tem um Momento De vitória De triunfo A gente Precisa Vigiar Porque Deus Permite Às vezes Um espinho Na nossa carne Um tempo Difícil Agora Qual é o Motivo Nós lemos Para que Não me Ensoberbecesse Ou seja É uma maneira De Deus Dizer Assim Ó Sou eu Que faço Sou eu Que estou No controle Não tem Nada a ver Com você Porque Às vezes A gente Começa A ter Algumas Vitórias Na vida Irmãos Algumas Bençãos A gente Começa A se Achar A gente Esquece Que É tudo Por ele Para ele E aqui Eu aprendo Com o apóstolo Paulo Para que Não me Insoberbecesse Como as Grandezas Das revelações Foi me Dado Um espinho Na carne Talvez Com todo Respeito Você está Passando Por um Tempo Difícil E é um Espinho Na carne Que o papai Está te dando Porque Você recebeu Algo E ele Está dizendo Para você Olha Não tem Nada a ver Com você Tem a ver Com o mico Então segura A onda Na linguagem Lá de fora Aí no Versículo 8 Olha o Apóstolo Paulo Disse Por causa Disso Esse Espinho Na carne Desse Mensageiro Do satanás Olha só Três Vezes Pedia ao senhor Que o afastasse De Mim Então o versículo Diz que Paulo ele ora Uma Duas Três Vezes Para que o senhor Remova Esse espinho Da carne dele Irmãos Geralmente É assim Quando nós Estamos passando Momentos Difíceis Nós Intensificamos A nossa oração É por isso Que Deus Permite Espinhos Na carne Tempos Difíceis Porque Não deveria Ser assim Mas Muitas Vezes É Tem muitos Cristãos Que só Sabem Intensificar Sua oração Sua busta Quando passa Por problema Quando tem Espinhos Na carne Para superar Quando o dia É mal É por isso Que Deus Permite Muitas Vezes Agora Interessante A Bíblia Fala que O próprio Senhor Jesus O Deus Encarnado Também Orou Por três Vezes Para que O pai O livrasse Do cálice Que ele Teria Que tomar Por toda A humanidade Depois Você pode Ler na tua Casa Capítulo 26 De Mateus Ali no Versículo 44 E Você sabe O que eu Acho Interessante Irmãos E é Importante Nós entendermos Isto Que sempre Que Nem sempre Deus Ele resolve O nosso Problema Com uma Oração E há Como Como nós Precisamos Entender Isto Porque tem Gente Como nós Pregamos Aqui Domingo Que vive Uma vida Toda Torta Aí chega Na igreja Acha que Deus vai Resolver A vida Dele Com uma Oração Ou nós Mesmos Que estamos Dentro Da igreja Tomamos Decisões Erradas Trilhamos Por caminhos Errados E achamos Que uma Única Oração Vai Resolver O nosso Problema E é Interessante Que tanto No caso Do apóstolo Pedro Como Do apóstolo Paulo Como também No próprio Caso De Jesus Como homem Ele orou Uma, Duas, Três Vezes Deus ouviu Sim ou não? Ouviu Mas não Atendeu Porque tem Coisa Que a gente Tem que Passar Meu irmão Agora O que eu Acho Confortante É que Mesmo Quando você Clama Você ora Você suplica Você jejua Porque o tempo É difícil Porque o espinho Está doendo Na sua carne Deus Ele pode Não responder Na hora Mas sempre Ele conforta Na hora E essa Para mim É uma grande Promessa Que eu vivi E vivo muito Na minha vida De orar a Deus Por uma situação Que está Me incomodando E num momento Não resolve Mas eu recebo Um conforto enorme Como foi Com o próprio Cristo Quando ele Estava no jardim Do Getsemane E orando No capítulo 22 De São Lucas Lucas registra No versículo 43 Que quando ele ora Uma, duas, três vezes A Deus Pedindo para que ele Passasse o cálice Se fosse possível Deus não atende A oração de Jesus Mas a Bíblia fala Que então Lhe apareceu Um anjo Dá um anjo Obrigado Um anjo do céu Que o Confortava Irmãos A aplicação Disto É que talvez Deus Ele não vai mudar A tua situação Hoje Aqui Neste momento Mas ele vai Com certeza Usar essa situação Para te fortalecer Ainda mais Na presença dele Sim Talvez hoje Você não vai sair daqui Fisicamente Materialmente Falando com o teu milagre Mas eu não tenho dúvida De que você vai sair daqui Mais sábio Talvez mais humilde Talvez mais forte Talvez mais dependente De Deus E com certeza Com conforto Do Espírito Santo No versículo 9 Nós lemos Então ele me disse A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na Fraqueza Gente Isto é muito lindo Isto é muito lindo Eu não sei se você consegue Enxergar o espírito Da palavra Então ele me disse Olha Paulo A minha graça Te basta Eu não vou te atender Eu não vou remover Esse espinho Mas Paulo A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza É lindo É lindo porque Quando nós achamos Que nada Está fluindo Deus Está Operando Quando você Passa por um momento Difícil Quando o dia É mal Quando você Está quase Pensando em desistir O Espírito Santo Está Operando A minha graça Te basta Porque O meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza E eu estava lendo Essa passagem Na versão A mensagem Do Eugênio Peterson Está escrito lá Minha força Brota Na sua fraqueza Aleluia Se você está fraco Aqui Você está apto Para manifestar O poder de Deus É o que a Bíblia Nos ensina Daqui a pouco A gente vai concluir E aí a gente volta Nessa experiência Do apóstolo Paulo Mas eu quero compartilhar Também um pouco Sobre outro personagem Bíblico Que passou Experiência Semelhante a esta O nome dele É Elias Nós não temos tempo Para, é claro Ler toda a história Do evento Que eu quero compartilhar Aqui com vocês Que está registrado No primeiro livro de Reis No capítulo 18 E 19 Mas depois você lê Na tua casa E olha Todo culto Eu falo Depois você lê Na tua casa Seja beriano Eu sei que nem todos Entendem a linguagem Beriano Os moradores De uma cidadezinha Chamada Pereia Onde Paulo pregou E eles foram Ver se de fato O que Paulo Estava pregando Era as escrituras Então Anote aí Depois você lê Na tua casa Todo o texto Mas aqui Nesse texto Nessa passagem De primeiro reis No capítulo 18 Nós temos uma passagem Muito semelhante A essa que o apóstolo Paulo Essa experiência Que o apóstolo Paulo estava Vivendo No versículo 46 Na parte A Está escrito assim A mão do Senhor Estava sobre Elias Elias foi um grande Profeta Considerado o maior Profeta De Israel A mão do Senhor Estava sobre Elias A versão contemporânea Diz assim O poder do Senhor Veio sobre Elias Então dentro Do contexto Do capítulo 18 Aqui Elias Gente Acabara de orar A Deus E diz a Bíblia Que Deus enviou Fogo dos céus E consumiu Todo o holocausto Ali que o apóstolo Que o profeta Elias Havia oferecido A Deus Então o cenário Ali era o seguinte A nação de Israel O povo de Deus Antiga aliança Havia se corrompido Até Elias Achou que ele era O único Que estivesse Permanecido Fiel a Deus E ele ora Deus Fala Não, não, não Não é só você não Existem sete mil Joelhos que não dobraram Diante de Baal Existe um remanescente Fiel Sempre Deus tem Um remanescente Fiel Mas Elias fala Mas Olha como está A situação E aí a Bíblia Diz que Elias Claro Movido pelo Espírito De Deus Ele convoca Irmãos Depois você lê o texto É muito lindo Convoca ali Os profetas De Baal Que eram Quatrocentos e cinquenta Mais quatrocentos Dos postes ídolos Oitocentos e cinquenta Num desafio Olha o desafio Vamos fazer o seguinte Nós vamos aqui Construir um altar E nós vamos colocar A lenha E colocar aí O animal O cordeiro Em cima das lenhas E aí nós vamos Clamar Eu vou clamar Elias Propõe o desafio Eu vou clamar Ao Deus de Israel E vocês Clamam aos Deuses de vocês A Baal Aos postes ídolos O Deus que responder Com fogo dos céus É o Deus verdadeiro Olha só a ousadia Do camarada E Elias falou Vamos fazer o seguinte Vocês começam Porque vocês são Oitocentos e cinquenta E a Bíblia fala Que Olha a passagem É muito linda Já no raiar do dia Os oitocentos e cinquenta Profetas começaram A clamar Oh Baal Oh Manda o fogo aqui E a multidão assistindo Toda a multidão lá assistindo E Nove horas da manhã Dez horas da manhã É onze horas Meio dia Nada de fogo Aí O Elias ainda tira uma onda Né Com eles Fala olha Talvez o Deus de vocês Esteja cansado Dormindo Clama com mais força Olha só Está escrito Depois vocês leem Diz a Bíblia Que conforme o costume deles Começaram Se retalhar Sair sangue Até o horário Do sacrifício da tarde Elias falou Larga a mão Deixa eu ensinar para vocês Quem é o Deus verdadeiro Aleluia E a Bíblia diz Que ele repara o altar Ele é muito ousado Ele coloca lenha Coloca o animal em cima Eu falo agora Eu quero dificultar Para vocês Verem o Deus que eu sirvo Eu quero que vocês Mandem um monte de água Aqui Joga água Joga água em cima Aqui Porque quem quer Colocar fogo Numa madeira Coloca água Assim ou não Claro que não A madeira tem que estar sequinha Mas ele falou Não manda água Uma medida Duas medidas Não é pouco Faz um rego Aqui em volta Do altar E a Bíblia fala E a Bíblia fala Que olha Ficou aquela enxurrada E aí Gente É muito lindo A passagem Eu vou ler para vocês Aqui Olha só Quando chegou a hora Da oferta de cereais O profeta Elias Aproximou-se e disse Ó Senhor Deus De Abraão De Isaac De Jacó Manifeste-se hoje Que Tu és Deus Em Israel E que eu sou O Teu servo E que segundo A Tua palavra Eu fiz todas Essas coisas Responde-me Senhor Responde-me Para que este povo Conheça que Senhor Tu és o Deus E que Fizeste retroceder O Seu coração Então caiu O fogo do céu E consumiu O holocausto Além As pedras O pó E ainda Lambeu A água Que estava Na valeta E vendo Todo o povo Caiu com o rosto De terra Dizendo Ó Senhor Somente O Senhor É Deus O Senhor É Deus Muito lindo Que demonstração De poder Uau Você já imaginou Como que o profeta Não ficou? Hã? E a Bíblia Fala que logo em seguida Ele foi o responsável Em matar os 850 profetas De Baal Está escrito aqui mesmo No capítulo 18 Sobe ao monte Carmelo E fala Olha Mata todos Todos morreram Incrível Mas gente Depois dessa Grande exibição De poder A Bíblia fala Que Elias Ele é perseguido Por uma mulher Qual o nome dela? Jezabel Mulher do rei Acabe E aí No capítulo 19 No versículo 3 Está escrito Que Elias Teve o quê? Mito E correu Para salvar A sua vida Versículo 4 Diz que Elias Ele pediu Para si A morte Que coisa interessante Como que pode O camarada Que matou 850 profetas Que teve Que foi ali O instrumento Para esse Grande milagre Esse grande evento Diante de toda A multidão Agora tem medo De uma mulher E pedir para si A morte Olha aqui para mim Quantas vezes Depois de um tempo De grandes conquistas Irmãos Nós também Não enfrentamos Um tempo De depressão De tribulação De tristeza Sentimos vontade De parar De desistir De morrer De voltar Ainda tem gente Que diz Que o camarada Não estava com depressão Ah imagina Alguém que quer Morrer E está falando Senhor Não sou melhor Do que os meus Pais Mas a partir Do versículo 5 Deus começa Também tratar Como Elias Como tratou Com o apóstolo Paulo Deus envia Um anjo Para tocá-lo E sustentá-lo E olha que o anjo Fala Para o profeta Elias No versículo 7 Na parte B Levanta-te E come Pois muito Longo Te será O caminho Aleluia Sabe qual é a aplicação Disso para nós Nesta noite Deus está dizendo Para a gente Aqui Nesta noite Ó Você acha Que é o teu fim Que é um momento De frieza De fraqueza É um momento De retrocesso Mas eu digo Para você Ainda tenho muito O que fazer Em você E através De você Levanta-te Longo Ainda é O teu caminho Porque é na fraqueza Que nós somos Fortes Eu não sei O tempo Que você está vivendo No seu casamento Na sua família No seu ministério No seu trabalho Na tua empresa Nas tuas finanças Mas eu tenho Um recado de Deus Não é o teu fim E para nós Entrarmos aqui Na conclusão Voltando para a experiência Do apóstolo Paulo Depois que Deus Trata com Paulo Ele aprende Diz a Bíblia Ter prazer Até na fraqueza Nós lemos No versículo 9 E 10 De boa vontade Pois Me gloriarei Nas fraquezas Para que sobre mim Repouse O poder De Cristo Porque quando sou fraco Então é que sou Gente isso é muito lindo Eu vou me gloriar Agora A partir de agora Eu vou me gloriar Também nas minhas fraquezas Diz o apóstolo Paulo Para que sobre mim Repouse o poder De Cristo Pare De achar Que quando você Está fraco O poder de Deus Não está sobre você Muito pelo contrário Quando você está passando Pelas piores Situações Da sua vida Mais o poder De Deus Se manifesta Em você É por isso Que Jesus disse Eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos E eu disse Recentemente A promessa Não é Que nós vamos Sentir Jesus O poder Dele Se manifestando Em nossas vidas Todos os dias Ele não prometeu Que você vai sentir Ele todos os dias Mas ele prometeu Eu estou com vocês Todos os dias Até a consumação Dos séculos Irmãos A conclusão De Paulo é Vou me gloriar A partir de agora Também nas minhas fraquezas Porque O poder de Deus Ou para que o poder De Deus Habite Se manifeste Ainda mais Em mim Então tanto Paulo como Elias Entenderam Que suas fraquezas Não pegou Deus de surpresa Porque as vezes A gente acha Que nós somos Super 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 heróis Super homem Super mulher Ah Deus deve estar Chateado comigo Porque hoje Eu não acordei bem Irmãos Graças a Deus Pela misericórdia De Jesus Não é uma regra Na minha vida Acordar mal Ou estar mal Mas quando eu estou Sabe o que eu falo Para Deus? E Ele é testemunho Porque eu estou Na presença dele Eu falo Deus Não estou com vontade De orar Se eu pudesse Eu ficava aqui No meu cantinho Mas ainda assim Eu oro Porque eu aprendi Que eu tenho que orar Independente Independentemente Da minha situação Eu venho aqui Pelas manhãs Orar Posso estar bem Mal Chuva Sol Porque isso independe Agora Nós temos que ter Esse entendimento A fraqueza De Paulo Elias E poderíamos ter falado De Pedro Não pegou Deus De surpresa E talvez Talvez você Entrou aqui Irmãos Com todo o respeito Você e minha irmã Quase Parando Desistindo Assim Se sentindo fraco Fraca Frustrado Frustrada Confuso Confusa Com medo Mas Jesus Te trouxe aqui Para dizer É na fraqueza Que você é forte O meu poder Se aperfeiçoa Quando você está fraco Continua Continua Eu quero ler Esse versículo Para nós orarmos Efésios Capítulo 6 Versículo 10 Paulo Ele está ensinando Aqui para a igreja Os Efésios Ele diz assim No demais Irmãos meus Fortalecei-vos Na onde? Na onde igreja? No Senhor E na força Do seu poder Olha é muito bom A gente ter um discipulador Para acompanhar a gente Para orar pela nossa vida É bom você ter um pastor Uma cobertura espiritual Uma liderança espiritual Mas aonde você encontra Refúgio no momento De fraqueza Aliás em todos os momentos É no Senhor Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Porque quando eu estou Passando esse dia Esse tempo De fraqueza É a Ele que eu recorro O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem eu terei medo Eu gostaria que você Se colocasse de pé Por gentileza E na força O Senhor é a minha luz